pesquisa ai x malu ele é androide ele é androide sim desculpe vejoso mas eu sou o único ele é o único não vai então não cron teste aqui cron ele ca pro outro também malu salva eu o 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